Música Olá, eu sou a Thais Ulato e neste vídeo você será apresentado a estrutura que cuida da administração e gestão de pessoas no governo do estado de São Paulo. Mostraremos qual o papel dos órgãos setoriais e subsetoriais de recursos humanos. Qual a função da Unidade Central de Recursos Humanos e a quem o servidor deve recorrer em diversas situações relativas à sua vida funcional. Para administrar os diferentes aspectos da sua vida funcional, como lançar a frequência, férias, afastamentos, distribuir benefícios, contar o tempo para fins de concessão de vantagens, publicar atos relativos ao servidor e gerir ações de capacitação, por exemplo, existem várias unidades administrativas a que chamamos de órgãos setoriais de recursos humanos, ou simplesmente RHs. Cada secretaria e autarquia possui ao menos um órgão setorial dessa natureza. São nessas unidades que você, enquanto servidor ou empregado público, deve recorrer caso tenha alguma dificuldade ou dúvida referente a pagamento do salário, concessão de benefícios, promoção, progressão, adicionais por tempo de serviço, gratificações, incorporações de décimo, afastamentos, licença-prêmio e aposentadoria. Isso só para citar as questões que mais geram dúvidas para o servidor. Algumas secretarias estaduais são tão grandes e dispõem de um número tão significativo de unidades espalhadas pelo Estado, que para realizar todas as atividades típicas de um RH, contam com os chamados órgãos subsetoriais de recursos humanos. Essas estruturas regionalizadas existem, por exemplo, na Secretaria da Educação e na Secretaria da Saúde, e são, portanto, a porta de entrada dos servidores dessas pastas no que se refere aos processos básicos de administração de pessoal. Caso você pertença a uma dessas grandes secretarias e tenha alguma dificuldade relativa à sua vida funcional, é justamente a esses órgãos subsetoriais mais próximos ao seu ambiente de trabalho que você deve se dirigir. Por fim, temos a Unidade Central de Recursos Humanos, vinculada à CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão. A UCRH é responsável pelo planejamento, coordenação, orientação técnica e controle em nível central das atividades de gestão de recursos humanos da administração direta e autárquica do Estado. Cabe à UCRH também a uniformização dos procedimentos da área de gestão de recursos humanos do Estado. A UCRH, como órgão central, não atende diretamente ao servidor público, mas esclarece as dúvidas e oferece orientações aos órgãos de recursos humanos que as repassam para seus servidores. Contudo, a UCRH tem e-mails e ações diretas aos servidores, como uma página no Facebook e um canal no YouTube, onde são compartilhadas novidades, cursos, vídeos, entre outros. Enfim, todos esses órgãos, em seu conjunto, formam o chamado Sistema de Administração de Pessoal, uma estrutura que possibilita a gestão de vários aspectos da vida funcional do servidor de forma descentralizada nos órgãos e, ao mesmo tempo, garante unidade e uniformidade nos procedimentos de RH. Então, se tiver alguma dúvida, agora você já sabe quem deve procurar, o seu órgão de recursos humanos, que estará sempre disponível para atendê-lo e tirar suas dúvidas. E caso precise consultar os vencimentos da sua carreira, benefícios ou alguma legislação específica na área de pessoal, você também pode consultar o website da UCRH. Lá você encontra manuais que poderão ajudá-lo a entender melhor os direitos e deveres do servidor público paulista, além do contato dos órgãos setoriais de cada secretaria e autarquia. Bom, espero que agora você já entenda melhor como funciona o Sistema de Administração de Pessoal no Estado e como os vários órgãos envolvidos se articulam para auxiliar a vida pública dos seus servidores. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto